Eita, Crispy Marujo? Crispy Marujo? Crispy Marujo, just subscrebede. Crispy Marujo, muito obrigado pelo sub, isso ajuda demais aqui, muito obrigado, tamo junto pela força. Seja bem-vindo aqui à live do Bruno System. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquila? Como é que estão as coisas? Eu fico muito agradecido demais por apoiar... Ai, caramba! Por apoiar aqui as lives do Bruno System aqui no canal, se você acompanha no canal. Oi gente, tudo bom? Como é que estão as coisas? Veio diretamente lá do YouTube? Já chegou aqui? Chegou chegando já. Nós estamos fazendo aqui uma sériezinha para o segundo canal no Mondo Aventura. Aí de noite, umas 9 horas pelo menos, a gente joga todo mundo junto conhecendo um evento novo que tá tendo, que é o evento do Midsummer Carnival. O evento tá bonitinho. Não chega a ser um The Gorge ou The Forge da vida, mas é bonitinho. A gente acompanha faz tempo, desde a série do Together que iniciou com a Wendy. Olha, faz tempinho mesmo, hein? A série que durou 120 episódios. Tamo junto. Acho que é só a primeira vez aqui na live, né? Segunda vez? Olha só. Fugiu, então fugiu. Fugiu a lembrança, então. É que... Olha que mancada. Nem lembrei da Cris... Cris... É o Crisp, né? Crisp, né? É o Crisp. Ah, agora eu lembro de você. Estava esperando o meu Prime liberar. Opa, tamo junto. Obrigado pelo apoio, viu? Preciso fazer umas coisas aqui. Vou deixar um leak, mas tarde eu volto. Tamo junto, pequeno monkey. Muito obrigado também, viu? Aí depois... Depois se você quiser descobrir o que você achou ou não, ou se eu morri. Segundo canal lá. Só almoço graças a você. Tamo junto. Boa tarde, Mr. Morgan. Como é que você tá? Tranquilinho. Não posso parar de gravar então, hein? Não precisa dar spoiler, gente. Mas vocês assistiram o vídeo de hoje, que saiu hoje? Foi bem tranquilo, eu achei. Foi um dos vídeos mais tranquilo. Tudo tranquilo. Eu não tava... Não, tava meio ocupado. Ah, tava meio ocupado. Entendi. Eu não tô achando a máquina. Não sei onde que tá. Tô demorando... Mais do que o normal. Já passei aqui todas as vezes. Boa tarde. Achei. Não acredito nisso. Olha isso. Eu tava aqui. Esse é o caminho. Como é que eu passo esse caminho aqui? Sem morrer. Achei o caminho. Olha que raiva disso. Um trechinho que você não olha. Um trechinho que você não olha. É o caminho. Eu tenho quase 100% de certeza que é pra cá. Aprendendo trechos. Eu acho bem triste isso. O jogo trola a gente. Vai chegar o inverno. Ainda não tá. Está em qual mapa do modo aventura? Qual mapa? Não lembro agora. Achei, gente. Esqueci o nome. É a Code Reception? Acho que é a Code Reception. Tranquilo. Agora eu vou ter que fazer uma armadura. Uma não. Duas. A madeira vai ficar pra trás. Não precisa de luz. Fechou. Primeiro a gente pega o cavalo. Primeiro a gente pega o cavalo. Chega aqui o cavalo. Pode ir. Ah tá. Bispo. O bispo eu vou ter que tankar. Não adianta. Vai. Bispo chato. Não é assim que funciona o Crisp. O S sempre. Você sempre vai no terceiro mundo. Com uma condição. Que o terceiro mundo não seja o Two Worlds. O Two Worlds é aquele onde você acha todas as peças mais fáceis do mundo. Se o terceiro for o Two Worlds. Não tem como. E o Max sempre no quinto. Quinto não. No sexto. Ou prólogo. Pronto. Peças devidamente encontradas. Como é que foi o negócio? Nosso mapa ficou assim então. Poxa. Quando eu estava aqui. Por que que não pontuou pra cá né? Estava próximo ó. Geralmente ele aponta. Mas nem isso ele fez. Então ficou assim nosso mapa. Eu consegui passar ele em quase 13 dias. O que que eu vou levar? Vou levar você. Você. E flint. Tá. Isso aqui não é importante. Foi assim que o meu pelicano nos... Tinha descoberto. O que? Foi assim que o meu pelicano já tinha descoberto tudo. Só não tinha explorado um pedacinho da ilha. Abelhenta. Da ilha Abelhenta. Nossa. Essa é boa. O Mr. Marvel. A code reception é que libera o S. Ah. Esse aqui eu já tinha respondido. Eu tinha pulado do Mr. Marvel. Acho. Achou o miserável. Achei. Só foi o Mr. Marvel sair. Mr. Marvel não. Só foi você sair. Faltou peça. Ou faltou o item mesmo? Faltou o item. Ah. Falhou. Falhou. Não. 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 Não deixou eu levar os itens. Eu cliquei demais, eu acho. Ah, aqui é Bruno Sista. A gente faz o mais difícil mesmo. Pra quê? Pra que eu precisava de luz? Pra quê? Qual que é a graça? A graça é fazer tudo de novo, à toa. Não sei o que aconteceu. Eu cliquei. A Games of Food. Qual que é o Games of Food? Nossa senhora, estamos no inverno. Ah, o quê? É em oito dias de inverno e depois é... Outono? Primavera. O jogo está cooperando com o Bruno. Sim, é. É normal. Acontece. Eu cliquei, eu acho que é muito rápido. Digi, galera. Fim da série. Ah, Mr. Morgan. Mr. Morgan, tem uma coisa chamada no inverno. É tacar fogo em tudo. Você conhece essa expressão? Tacar fogo em tudo? Só isso. Com essa expressão, tacar fogo em tudo, a gente taca fogo em tudo. Pedro. Salve, Pedro. Meu joia. Boa tarde. Como é que você está? Tudo tranquilinho? Esse mundo aqui é chato. Não, esse não é o chato, né? Esse aqui tem um S, hein? Esse aqui eu consigo acabar com S. Eu me dou bem aqui. É só precisar de pedra para fazer a thermal stone. Nossa, zero graveto. Até agora eu não achei um revive. Eu acho que naqueles mundos não tinha um revive mesmo, né? Porque eu não achei nenhum. Antes de achar peças, eu preciso achar uma thermal stone. pétalas para a gente poder comer, né? Com o tempo que eu vou perdendo vida. Ah, eu estou com um pack de... Nossa, eu sou muito inteligente. Esqueci. Sinuso. Meu Deus, já estava se escrevendo. Boa noite, boa tarde, Bruno. Boa noite, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está, Sinuso? Tudo jóia? Consegui sair aqui do... Nossa, como eu detesto o fogo daqui. Consegui finalmente sair do segundo capítulo com vida. Não agarante muito não que eu vou sobreviver esse. Embora... Não seja tão difícil. Então vambora. Gente, moda aventura. Uma dica. Acabem com tudo, tá? Tudo, tudo. Pega. Bota fogo em tudo. Se quiser queimar, queima. Ó. Não fica na cabeça não, viu? É só evite queimar grama e graveto. Talvez você precise. Mas se precisar, assim, acaba com tudo, tá? Então tenha dó dos itens. Boa tarde, professor Girafales. Tudo jóia? Será que eu acho mais uma peça? Quer dizer, a primeira peça. Tadinho do carinha morreu, né? Hum. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser. Achei pedra. Achei. Bom. A gente vai começar aqui com um pequeno massacre das aranhas. Esse vai ser o evento. Onde todas as aranhas da região serão extintas. E eu fiz lança alguma vez aqui? Não. Beleza. Por quê? Porque eu vou ter que passar aqui umas 100 vezes. Então a gente acaba com tudo. Fole do CS, professor. Fole do CS. Never. Never gonna give up. Never gonna give up. Never gonna give up too down. Never, never, never too down. E aí, seu Grande Ranks. Como é que você tá, amigo? Vai entrar em live também daqui a pouco? Como é que estão as coisas aí? Já vai treinando aí, Grande Ranks. Que uma hora você vai fazer um modo aventura, viu? É escrito já. Não sei aonde que eu vi isso, mas... Eu vi que tu ia entrar. Modo aventura. Vai se acostumando aí já. Modo aventura? Modo aventura. Eita, é, meu filho. Eu tô tentando conseguir... Eu achei um bonzinho ali. Tentando conseguir itens aqui pra eu fazer um... Um Atomal Stone. Será que vai vir um inverno? Olha só. Uh. Tinha uma roupinha boa aqui, hein? Mais graveto. Fechou. Troca o chapéuzinho. Um Atomal Stone que é bom, Nato. Salve. Não virou verão. Sete pistas não funcionou. Era pra virar verão. Eu falei verão? Era inverno. Bruno, e as aranhas que você falou lá? O fim do mundo das aranhas. Verdade. A gente continua lá. Quer dizer, assim que amanhecer, a gente vai lá. E juradeira? O que que tem? Hum. Tá bom. Deixa eu ver. Torei nada ainda. Deixa eu fazer a conta. Se eu tocar mais fogo, o fogo espalha pra cá e espalha pra cá. Tá bom. Cadinho dele, ó. Olha só que dó. Filho. É você ou eu? Pedro. E essa live bem cedinho vai... Vai ir até mais tarde hoje? Não. Vai até daqui a pouco só. Eu preciso gravar o vídeo de amanhã, né? Esse aqui que eu tô gravando é o vídeo pro segundo canal. Aliás, a primeira parte vai sair hoje, ó. Beleza. Bate no ar. Típico. Pode ter live de noite? Sim, sim. Vou acabar com as aranhas aqui por um breve momento. Enquanto ele grava, vocês ficam no ranks farmando. Farmando o que, você falou? Grave em live pra galera ganhar o drop. Ah. Não, 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 não. O vídeo da série eu preciso estar concentrado. Porque eu sem concentração já sou ruim. Imagina eu concentrando. Não, ao contrário. Eu concentrado já sou ruim. Imagina eu não concentrado. E outra. Perde a surpresa, né? Aí o pessoal assiste aqui e não assiste na manhã. Não tem graça. Midline. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo aqui à live do Bruno System no Mod Aventura. Não, não é um mod. É uma coisa original mesmo. Um errinho meu aqui. Tô lascado. Comer carne de monstro com o Max não é muito bom, não. Não tem graça. Graça. Igual money. É, pode ser. Pode ser, Pedro. Pode fazer sentido o que você falou. Não tem graça.